Estou aqui num evento, no Congresso de Enfermagem, primeiro Congresso de Enfermagem e Estética, e encontrei vários alunos, mas trouxe essas seis pérolas aqui pra vir conversar um pouquinho comigo e com vocês, né? Então, vamos conhecê-las? Vou conversar agora com a Ingrid. Ingrid, fala de onde você é, tá fazendo a pós ou não, e por que decidiu vir pra Enfermagem e Estética? Meu nome é Ingrid, eu sou do litoral de São Paulo, Praia Grande. Eu decidi fazer a Estética porque eu tava na Enfermagem, e aí eu fui, na pandemia, a gente trabalhando, e depois, infelizmente, a gente foi dispensados. E aí eu fiquei em casa, aquela autoestima baixou, então, assim, aí eu comecei esse período, né, engordar, ficando em casa, e eu encontrei, e fui numa clínica de Estética, e encontrei nessa clínica, né, um jeito de aumentar a minha autoestima. Eu pensei, poxa, por que? Legal, aumentou a minha autoestima, por que eu não fazer isso com as pessoas? E hoje estou na Nepuga, né, na Turma 500, faço no Polo de São Paulo, tô achando maravilhoso, os professores, inclusive, alguns professores já estudaram na Nepuga, então, assim, eles têm uma grande bagagem, estou adorando. Querendo montar tua clínica, ter teu espaço? Sim, só esperar me formar, e eu já tô, assim, super animada, ainda mais com esse congresso, né, a gente vê tantas informações, tantos espelhos, né, de enfermeiros e estetas hoje, então, assim, estou super animada. Agora vamos falar com a Rejane, Rejane também, me fala de onde você é, e o que você tá achando do congresso também? É, eu sou a Rejane, sou do Rio de Janeiro, estou fazendo a pós na Nepuga, estou gostando bastante, estou no quinto mês da pós, ainda não comecei a atuar, né, fazer o estágio, gostei bastante do congresso, acho que é uma boa oportunidade, é o primeiro congresso de enfermagem e estética, né, e mostra o quanto a profissão está crescendo, né, e ter a oportunidade de participar de palestras com profissionais renomados, eu acho que está valendo muito a pena. E Rejane, você quer ter uma clínica também, um espaço seu? Com certeza. E ver essas enfermeiras empreendendo e querendo ter o seu próprio espaço também é muito legal. Vamos pro lado de cá aqui, pegar essa minha ex-aluna, porque agora não é mais aluna, que é a Aline. Comecei na enfermagem já faz alguns anos e eu almejava empreender. Eu encontrei dentro do mercado da estética a possibilidade de ter um próprio negócio, de cuidar de vidas, de levar autoestima com saúde. E a minha pós-graduação me agregou nisso, né, ela me trouxe essa possibilidade e dentre tantas opções, eu fiz a escolha que abraçou a enfermagem. Deixa eu te perguntar, e o que você está achando do congresso? O congresso está sendo maravilhoso, eu sou suspeita a dizer, a oportunidade de participar do primeiro, marca, marca pra gente é emocionante, porque, assim, a nossa classe está vencendo e nós estamos vencendo todos juntos. Vou chamar a Lauren aqui agora. Lauren, de onde você é? Eu sou de Brasília, sou gaúcha morando em Brasília e a minha caminhada na enfermagem vem de muito tempo já. Eu comecei no curso técnico de enfermagem em 2008, depois eu passei pela graduação de fonoaudiologia e agora, recentemente, terminei a minha graduação em enfermagem. E aí eu encontrei a pós, né, graduação do Nepuga e eu estou muito feliz, fazem dois meses que eu estou cursando a pós. Estou muito feliz, muito contente, me sinto realizada já e eu espero em breve poder entrar no mercado de trabalho e ser uma grande profissional. Ah, se Deus quiser, lógico, já quer, né? Que bom, que bom mesmo. E você está gostando do congresso? Eu estou amando o congresso, eu acho que, acima de tudo, ele está servindo como uma injeção de ânimo, né, pra gente, porque as pessoas, algumas falam positivamente da enfermagem estética, porém outras negativamente e a gente acaba absorvendo essas coisas, mas aqui no congresso eu estou me sentindo muito motivada e feliz pra prosseguir na caminhada da enfermagem estética. Você vê muitos enfermeiros estetas com sucesso aqui palestrando pra vocês. Então, o congresso é bom pra isso, porque você faz teu networking, você conhece as empresas que estão participando, você vê outros que já passaram pela mesma caminhada que você, tiveram dúvidas lá atrás, mas hoje estão ali apresentando uma palestra, mostrando seus casos de sucesso e mostrando que realmente valeu a pena investir lá atrás pra chegar onde estão. Então, hoje você está começando a investir, daqui uns anos é você numa dessas palestras aí, não é? Sim, com certeza. Tem que acreditar na área. Obrigada. Agora eu vou chamar a Letícia. Vem, Letícia? Letícia é esse cara de novinha, né? Nem parece que é formada em enfermagem. Meu nome é Letícia, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Curitiba, já tem 22 anos, tenho 24 anos. Sou recém formada, me formei em final de 2021. Estou finalizando a pós, né, Puga já, finalizo agora em dezembro, quase terminando as práticas. Estou amando a pós. Nossa, amei, me abriu muita a cabeça, assim, pra realmente o que eu quero fazer. Eu sempre amei a área de estética. Eu sempre gostei muito da enfermagem, mas eu não sabia que dava pra trabalhar sendo enfermeira esteta. Então, eu fiz a enfermagem, lá pelo terceiro ano, eu comecei a pesquisar, eu ouvi falar que tinha como ser esteta na área de enfermagem. E, não, é isso, vou unir o útil ao agradável, né? É um negócio que eu gosto. E aí, agora, quase finalizando, e estou muito feliz, muito feliz com o Congresso, muito feliz por ter te encontrado pessoalmente, por ser um amor. Gente, eu fiquei imaginando, olha a sorte dessa garota, né? Nova, já entrou na área. Um caso de que, durante a graduação, ela já conheceu sobre a enfermagem estética e já quis ir pra enfermagem estética. Então, está bem decidida no que ela quer. E nova, né? Então, tem muita coisa pra aproveitar dentro do mercado da enfermagem estética. Parabéns pela escolha. Muito obrigada. Sucesso, ó, vamos te acompanhar, tá bom? Tá bom. Vamos agora a Adriana. Me fala seu nome, se você está fazendo a pós ou não, se você já é enfermeira estética ou não, me fala um pouquinho de você. Oi, eu sou a Adriana Veiga, eu estou no finalzinho da pós, na Nepuga. Eu estava fazendo as aulas entre Campinas e aqui em São Paulo mesmo, mas agora nessa reta final eu estou mantendo aqui em São Paulo. A previsão é que eu termine agora em janeiro e graças a esse sistema da Nepuga, a cada módulo a gente já tem um certificado. Então, a cada módulo eu consigo iniciar já a prática atuando mesmo de coisas como microagulhamento, que são coisas que eu já terminei e já fiz a prática. Então, eu me sinto super segura de fazer. Então, esses procedimentos iniciais, eu já estou atuando e agora eu estou montando o meu consultório. Mais um exemplo de uma mulher jovem, empreendedora, enfermeira, esteta, futuramente esteta, empreendendo aí no mercado da estética. Olha só, parabéns. Obrigada. Tá?